Pessoal, eu queria comentar sobre esse batismo aqui, tá bom? Vamos assistir, né? E eu vou comentar o que eu achei. Gente, eu... Imagina só, o cara aí tava quase morrendo. Que batismo é esse, pessoal? Se for pra ser batizado dessa forma, numa igreja dessa, que o cara quase matou o outro afogado, pode ver que o cara começa a se debatir. Olha só, o tempo que o cara fica dentro dessa água. Ultrapassa 30 segundos. Olha só, o cara começa a debater o pé, porque o cara já estava afogando. Vocês estão doidos? Esses caras são muito sem noção. Ou o batismo sem noção é esse? Tá doido? O cara quase morreu afogando. Quase que o cara foi batizar diretamente com Deus. Porque olha só, gente, o cara fica, parece, mais de 30 segundos debaixo d'água. Esses caras aí que batizaram esse cara, parece que queria que ele fosse batizar diretamente com Deus. Ah! O cara que vai se debatiar a cana. Ele continua segurando, vai matar o cara, mano. Meu Deus do céu. Eu já... Eu olho a cara do cara, eu vejo só o desespero do cara. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Mas é isso aí, gente. O que vocês acharam desse batismo aí? Eu achei muito desnecessário, porque eu acredito que um batismo, a pessoa mergulha a cabeça do outro e levanta. Não fica lá segurando 30 segundos ou quase um minuto o cara debaixo d'água, não. Mas é isso aí, pessoal. Deixem suas opiniões e até mais. Eu acho que vocês... Eu acho que vocês... Eu acho que vocês... Obrigado.